Música Temos certeza que todos vocês que estão aqui no palco tinham aquele sonho de criança ou tem ainda aquele sonho de fazer parte de uma banda Todos vocês eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência E esse instrumento você adora E você vai poder tocar para o nosso público maravilhoso hoje aqui O seu instrumento de preferência Aquele sonho que você sempre teve de criança ou mesmo se tem ainda Você vai poder realizá-lo agora para tocar de fronte a um público maravilhoso Então vocês fazem parte de uma banda agora E eu quero que nesse momento com os olhos fechados ainda Vocês peguem o instrumento da sua preferência Pega o instrumento da sua preferência agora Com os olhos fechados ainda Somente segura o instrumento Isso, segura, segura, segura Só segura, isso Com os olhos fechados ainda Segura o instrumento Isso Teclado, isso Cada um com o seu contrabaixo, violão Isso, isso mesmo Cada um com o seu instrumento Com os olhos fechados Contrabaixo, isso Bom Vocês fazem parte de uma banda agora Mas antes de vocês começarem a tocar A gente precisa afinar os instrumentos, certo? Precisamos afinar os instrumentos Então vocês afinem os instrumentos Agora Pode afinar os instrumentos Isso Afina os instrumentos Isso Teclado Isso Nossa líder Perfeito Teclado Violão Afinando Perfeito Afina 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 Bem afinado A gente tem que estar bem afinado Nossa líder Aqui Isso Bem afinado Bem afinado Nossa líder Afina bem Afina bem Afinando Afinando Isso Cada um com o seu instrumento Perfeito Perfeito Instrumentos afinados Agora vocês vão começar a tocar Porque vocês fazem parte de uma banda De jazz E começam a tocar Toca 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 Olha o peito da bateria Vai toca 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 Isso Tocando Isso Cada vez mais Tocando Vai Isso Tocando E quanto mais toca Mais recebe uma salva de palmas Do nosso público Vocês fazem parte dessa banda Isso Vai Nosso líder Líder É o líder É o líder É o líder Líder Isso Tocando Vai Vai Afina Vai Isso Vai Tocando Tocando Vai 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 Isso Teclado Nossa líder Aqui também Aqui Tá A gente tá tocando mais ou menos Aqui ó Bom Perfeito Então estamos tocando Isso Estamos tocando Vamos lá Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo agora Porque vocês fazem parte de uma banda de rock Agora vai Agora é rock Vai Vai Rock Vai Vai Toca Vai rock agora Vai Vai Toca Toca Nossa líder Nossa líder Vai Nossa líder Vai Toca 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 Nossa líder Vai Rock É rock É rock É rock Tocando Ó Ó É o mesmo É o mesmo É o mesmo 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 instrumento Mesmo instrumento agora Só que precisa inverter a mão Inverte a mão Inverte a mão Inverte Isso Inverteu Inverteu Agora Inverteu Inverte Inverte Nossa líder Isso Inverteu Inverteu Enquanto mais toca mais recebe uma salva de palmas Tocando Isso Isso Vai Inverteu a mão Agora Isso Nossa líder Nossa líder Isso Vai 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 Nossa líder Vai Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos lá Agora vamos mudar o ritmo pro Sertanejo Sertanejo Isso Com o pé Pé que toca Pé que toca Só o pé Só o pé Isso Vai Vai Nossa líder Nossa líder Isso Nossa líder Nossa líder Isso Vai E quanto mais toca mais recebe uma salva de palmas Pé que toca mais recebe uma salva de palmas Pé que toca mais recebe uma salva de palmas É isso É comum É isso É comum 3, 2, 1 Olhos abertos Opa E aí galera Pode sentar aqui Todo mundo aqui Isso alcançou Olha aí né Sim